Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. De certa forma, dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Vou dizer que existe mais preocupações ofensivas do que defensivas. Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você. Bola, bola no gramado. De Bruyne. Chalhanoglu. Lançamento por entre a defesa. Martínez procurou alguém ali na frente. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. O Rubem Dias deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Mictarian. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa. A batida! E, rapaz, agora a gol de subiu alto e cortou de cabeça. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída, o ataque... Vem a batida! Chutou! Essa aí não entrou. É isso aí, tem que arriscar mesmo. Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Meteu um bico nela, lá pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Está em boa posição. Tentou o passe. Mandou. Foi de peixinho! Olha lá, gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Olha que peixinho bonito. Não tem como ser feio um gol de peixinho. Que golaço. Caminho aberto. Um a zero. Subiu e meteu a cabeça na bola. Tirou dali e acabou com a pressão. Abriu o jogo pela ponta. Está terminado o primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos praticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um sobretempo muito melhor. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Manchester. Não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. Bola e Martínez. Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Com todo o espaço que deram pra ele, parecia claro que isso iria acontecer. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Arnápolis! Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Recebe a Arnápolis. Bola enfiada entre a... A batida! Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols na frente, já é falta. Não tem o que discutir. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Enganou a defesa! De Bruyne. A metida de bola! Foi bem ali na defesa. Teremos arremesso lateral. Vem o passe! Chegou cortando na hora, garra! Metida de bola ali para o companheiro. Lançamento por entre a defesa. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou... Segue o jogo! A metida de bola! Passou pela defesa! Tem tudo para finalizar! O lance está parado. Marcado em pedimento. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava a um peso morto em campo. Tinha mais a que sair. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tevri. E... Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O time parece simplesmente não ter entrado em campo hoje. Uma goleada! Algum comentário sobre a partida de hoje? É aquela velha história de um grande treinador. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O time estava muito preocupado com a torcida mais do que com os adversários. E acabou perdendo o jogo. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado. Colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? É sempre um prazer enorme. E também é um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.